E aí galera, beleza? Vamos continuando com o nosso detonado 100% de Stuart Little 2 para PS1. Vamos agora à terceira parte, no terceiro nível, Upstairs. Lembrando que esse detonado aqui tem as cenas do filme dublado. We need a job, put a little love in your heart. George, acorda. George. Hoje é samba. Eu sei, mas hoje começa o futebol. É o nosso primeiro jogo. Futebol? Ah, não vai dar. Fiquei resfriada enquanto dormia. Vai melhorar. Anda, anda, vai ser legal. Vamos jogar que nem o Brasil? É o tempo que o Brasil era bom, né? Hoje ele teria vergonha de falar isso. Agora ele atira a peça de Lego. Não, tá aqui o pote da comida, então. Nem sei pra onde é que eu vou primeiro. Bom, praticamente a mesma coisa pra pegar. Ei, Stuart. Isso parece difícil. Eu vou estar muito impressionado se você puder ganhar essa desafio. É um desafio. Perdi. Esse aqui é mais rápido. Pouco. Ele tem mais etapas também pra coletar. Só tinha um erro ali, hein? Vamos pra cá primeiro. Aqui embaixo ele nem vai, achei que ele ia ali também. Tchau, little O, Stuart. Você precisa de ajuda para encontrar... Espero que isso ajudasse, Stuart. E lembre-se, você é apenas tão grande quanto você sente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei quanto tempo ele fica embaixo da água. Ah, que câmera bem ruim, cara. Pegar um ar aqui pra garantir. Tchau, steward. Você recebeu o clopperboard e deslocou um clipe de filmes na secção de galería. Tchau, tchau. Que azar, cara. Não tem a chave ainda. Depois eu tenho que voltar aqui. Tem uma maleta ali em cima, cara. Acho que nem é por aqui pra ir ali. Quanta pia tem aqui, cara. Ah, que merda isso aqui, cara. Essa câmera é ruim que ela não gira aqui, ó. Nossa, aquilo lá era o vaso, cara. Ali era a banheira, o vaso. Primeiro bloco. Excelente cumprimento, steward. Você encontrou um bloco de face. Lá que eu não sei como é que sobe, ó. Lá que eu não sei como é que sobe, ó. Lá que eu não sei como é que sobe. E aí? Que merda! Ah, mas eu acho que é aqui cara, é o único lugar assim, meio que óbvio que eu vi pra subir ali cara, depois eu volto aqui e tento, porque eu tenho que pegar a chave de negócio na mesa. E aí? 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 Achei que ia ter alguma coisa. Acho que aqui não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Ah, meu Deus Sabia que ia dar alguma merda Isso aqui é ruim de subir, cara Eu subi no lado mais difícil ali Não tem mais nada 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 Ah, é? Que minhas Isso aqui deu trabalho, tá dando mais trabalho isso aqui, hein, mano? Isso é isso, cara, peguei tudo. Chega um desafio. E lembre-se, você é apenas o maior que você sente. Tchau! Sim, eu fiz isso! Eu coloquei o suficiente de batalha para o Snowbell para vender com Monty para outro reino! Agora, onde foi aquele batalha de batalha de novo? Ah, aqui é um desafio. Você vai precisar de batalha de batalha. Que barbado! E aí 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 Vamos ver o que vai abrir. E aí 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 Isso que eu chamo de salto. Câmera não gira, cara. Isso que é ruim, meu cara. Não consegue enxergar. Ah, lembra que eu tava querendo ir pra lá? Lembra que eu tava querendo ir pra cá, galera. Agora eu consegui chegar. Ah, cara, tá feio ali? É complicado, hein, meu? Caramba, meu. Acho que eu tinha que trocar de lado ali. Ah, cara, tá feio ali. Você recebeu o suficiente de joelho para entrar no nível próximo. Sim, joelho! Você recebeu outro joelho de joelho. E aí Mas é um jogo bom? Obtá uma satisfação teus abençoados no jogo? Um, outro. Deixa eu ver o que que falta aqui, falta só um anel e dois peixes e um cubo ó E beleza Passei pra cá Aqui que deve ser a treta Ai, rock! Ha! Isso foi o último Plot de Face para recolher, então eu posso viajar através deles para recolher um anel de jewel Agora eu posso subir aqui, ó Só falta ele Ah, o negócio anda ali, cara Na hora que eu pulei, eu vi o negócio se afastando, eu falei ué E aí Tchau, tchau Aí, já era Gostei dessa missão, hein? Bora então pra Snowbell O que está fazendo? Eu já sei o que aconteceu Aquele falcão pegou ela Sim? Eu vou atrás dela Não tenta me convencer de não ir Porque eu já decidi Você tá louco? Não pode sair por aí Porque eu sou pequeno demais Pois eu te digo A gente tem o tamanho que quer ter Tá bem Então eu vou com você Não, não, não Você fica pra me dar cobertura Te dar cobertura? Como? Inventa alguma coisa Você é esperto Stuart, ela é só um passarinho Não, George Ela é minha amiga E quem é amigo de Stuart, Liro? É amigo pra sempre Bom, já que você não quer que eu vá Pelo menos leva alguém com você Isso aí não dá certo, hein? Rato amigo de gato Eu não sei por que a tela de carregamento fica daquele jeito Você tinha que dar um troço nos olhos, mano Então é isso, galera Esse aí foi o nível 3 upstairs Próxima parte a gente ingressa no esgoto, hein? Sewers Bom, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E falou Eu vou ficando por aqui